Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma palestra pública no nosso centro Chico Xavier de Bauru. E para fazer a introdução à palestra dessa noite, eu vou fazer a leitura de uma psicografia do Chico Xavier, através de Emmanuel, que ela simboliza bastante o momento que nós estamos vivendo, um momento de dificuldades em isolamento social e algumas restrições que temos no nosso dia a dia. E essa mensagem, ela é bastante, traz muito conforto à nossa vida, e é muito importante que a gente tenha esse pensamento para seguir e avançando nas nossas atividades do dia a dia. Ela se chama Tudo Passará. Dias de tristeza, dias de felicidade, São lições necessárias que na terra passam, deixando no espírito imortal as experiências acumuladas. Se hoje para nós é um desses dias repletos de amargura, paremos um instante, elevemos o pensamento ao alto e busquemos a voz suave da mãe amorosa a nos dizer carinhosamente. Isso também passará. E guardemos a certeza, pelas próprias dificuldades já superadas, que não há mal que dure para sempre. O planeta Terra, semelhante à enorme embarcação, às vezes parece que vai sossobrar diante as turbulências de gigante-ondas. Mas isso também passará, porque Jesus está no leme dessa nau, e segue com o olhar sereno de quem guarda a certeza de que a agitação faz parte do roteiro evolutivo da humanidade, e que um dia também passará. Assim façamos a nossa parte, o melhor que pudermos, sem esmorecimento, e confiemos em Deus, aproveitando cada segundo, cada minuto, que por certo, também passará. Boa noite. Boa noite, meus caros amigos, aos telespectadores aqui do nosso Centro Chico Xavier, aos amigos aqui presentes, e muito obrigado por estarem aqui e poderem me dar o conforto e carinho da presença. Hoje, me foi presenteado este tema, da palestra O Duelo. Nós seguimos aqueles que estão presentes aqui pela primeira vez, acompanhando a transmissão. Todas as sextas-feiras, essa carta tem por hábito fazer uma leitura de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 12, com o título Amai os Vossos Inimigos. E o que tem dentro deste capítulo? Retribuir o mal com o bem? Os inimigos desencarnados? Se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. Instruções dos Espíritos. A fingança, o ódio e o duelo. O duelo é o nosso sub-item que nós vamos apresentar aqui hoje. Eu peço a todos que gentilmente recebam as minhas palavras, do qual eu vou fazer a leitura de alguns trechos, a fim de poder resumir a grande obra que Jesus e os bons Espíritos nos passaram. E esse subtítulo começa assim. Se é verdadeiramente grande aquele que considera a vida uma viagem, que o há de conduzir a determinado ponto, pouco caso faz das perezas da jornada, e não deixa que seus passos se desvêem do caminho reto. O Evangelho nos vem trazer justamente essa nova visão do que seja esse desejo de vingança, vamos dizer, que nada mais é aquele que uma vez ofendido tenta resgatar a sua pretensa honra através da morte, do duelo. Como era esse duelo antigamente? Prática que já está há muito tempo condenada tanto pelas leis morais, quanto pelas leis civis e criminais de todos os países. Logicamente, o ofendido tinha o direito, por assim dizer, em trazer a lavagem da sua honra através de um duelo. Por que armas fossem que escolhessem? Espadas, loretes, armas, facas. Caberia ao ofendido essa escolha e o ofensor aceitá-la ou se tornaria um covarde. Nessa condição existiam algumas regras como se aligui como a pretensa condição de avalizar, de validar aquele ato inútil de contenda. Existiam padrinhos que auxiliariam ali os duelistas, um juiz a fim de estabelecer as regras e dar ali o seu aval de validade e justiça, pretensa e justiça no ato que se ira consumar. Mas vemos que esse ato de coragem não há nada. De validade da pretensa honra também não. E o Evangelho veio nos aclarar essa situação, trazendo os ensinamentos de Jesus Cristo para a nossa época. E aqueles que ainda não conhecem a doutrina, cabe aqui uma pequena pausa na leitura desse capítulo na seguinte situação. Vemos antigamente a força era pela força, a lei de Italião era a que imperava, olho por olho, dente por dente. Diante de um cenário tão conturbado e violento, necessário se foi trazer as primeiras regras com o nosso primeiro irmão maior, Moisés, onde veio com várias e várias lições trazerem diversas leis a fim de contornar e moderar o comportamento dos que ali vieram. Logo depois veio Jesus Cristo a trazer uma nova roupagem a isso e reduzir isso a dez leis. Alguns dos dez mandamentos a nós, as leis morais de Cristo, eles baseiam praticamente nas mesmas letras, mas trazendo sempre consigo e primeiramente o amor a Deus em complemento isso, amar ao próximo como a si mesmo. Ou seja, são leis inderrogáveis, pois dentro delas a sua firmeza e a exatidão na condição de serem trazidas por Cristo e para todos nós como ferramentas úteis e necessárias a caminhar a nossa vida. E logo depois disso, nos veio isso que nós entendemos como uma outra ou a terceira revelação, o Espiritismo. O Espiritismo veio através da observação da codificação de alguém a qual nos não vamos dizer como mestre, mas de fato o grande codificador da nossa doutrina espírita. Formadas por cinco livros, Allan Kardec definiu tudo aquilo em que há séculos antes dele, antes de Cristo, já se sabia acontecer. A comunicação dos espíritos e assim codificou através de sua experiência, através da observação e de um meio a se codificar tudo aquilo em que muito se via, mas pouco se sabia, formou a doutrina espírita. E nessa condição temos a nós a certeza de que estamos encarnados, mas somos seres imortais, o nosso espírito é imortal, temos um começo feito por Deus, mas não temos fim, porque a jornada terrestre é apenas uma vírgula diante de uma grande história, em que a todos, sem dúvida, mais cedo ou mais tarde, chegaremos ao caminho da evolução espiritual e da grandeza e da beleza da perfeição. Expor os seus dias para se vingar de uma injúria é recuar diante das provações da vida e assim sempre um crime aos olhos de Deus. Ninguém tem o direito em caso algum de atentar contra a vida do seu semelhante. Como eu disse, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. como queriam vocês poder amar ao outro entendendo que ele seja a extensão de Deus e assim teu irmão temos como único pai maior e os demais todo como suas criações fruto da sua centelha divina que vem preencher toda uma gama de planetas e seres provar que a tua força seja pela mão ou pela espada é condenar o teu irmão a uma reencarnação ainda mais sofrida e a você sobre um peso indissolúvel de um crime da qual nem o tempo se apaga. É um atraso em sua evolução. é uma pena da qual diante de um critério muito pequeno e banal em assumir a si uma condição de raiva acabar com uma história da qual você não começou pois não é o dono da vida mas se sente nessa condição todo poderoso a fim de conseguir tentar limpar a tua honra com o peso do sangue nas mãos lembrai-vos de que somente vós será perdoado conforme perdoaste pelo perdão os acariciais da divindade pois a clemência é irmã do poder perdão é um sentimento tão divino tão amoroso que quase chega a ser angelical para dizer assim uma expressão mais ampla do que seja os espíritos não vamos entrar em uma questão de explicar quais a hierarquia dos espíritos mas entendo se estamos encarnados aqui neste planeta é porque ainda temos muito que aprender e assim cada semelhante está mais ou menos na mesma condição de evolução perdoar aquele que erra assim como você não é justificar o erro alheio mas sim mostra da sua evolução tanto intelectual quanto moral todos os pecados serão cobrados todas as faltas deverão necessariamente terem que ser corrigidas mas não por você a você cabe única e exclusivamente a sua condição de melhoramento pessoal a sua grande tarefa e jornada cabe dentro de duas palavras reforma íntima reforma essa que não vai antecipar minorar ou acabar diante de uma ofensa que outro de maneira impensada lhe impõe entendam cada um tem a sua jornada cada um necessariamente vai poder cumprir aquilo que veio a sua grande meta pessoal e eu tenho absoluta certeza certeza que a ninguém foi dada a grande jornada de matar o seu irmão mas sim de consolá-lo de apoiá-lo e sempre que possível ampará-lo nas provações que você já passou pode pode passar ou graças a deus não tem essa condição de passar nessa vida mas certamente será uma lição para todos em qualquer lugar o suicida o suicida não tem coragem de se enfrentar as de enfrentar as vivicitudes da vida o duelista não tem a de suportar as ofensas não vos disse o Cristo que há mais honra e valor em apresentar a face esquerda aquela que bateu na direita do que em vingar uma injúria não disse ele a Pedro no jardim das oliveiras mete a tua espada na bainha porquanto aquele que matar com a espada perecerá pela espada assim falando não condenou para sempre o duelo as palavras de Jesus não eram vagas embora usasse sempre muitas metáforas porque a época e ali era o costume bem como com a finalidade de poder transmitir as suas histórias e seus ensinamentos para a melhor compreensão daqueles que ouviam e lhe acompanhavam disse que a violência não é instrumento à redenção e nem caminho necessário à nossa evolução todos temos como já disse uma meta a ser cumprida uma grande jornada que começa ainda nos primeiros passos nas primeiras encarnações mas com certeza não acaba aqui não acaba agora como disse somos seres eternos é impossível que uma pequena situação uma palavra uma letra dentro de um grande texto tenha condição de ser de ele abreviar ou diferir mortalmente entendam todos nós estamos numa evolução contínua aqueles que atravessam o seu caminho que vem sempre para colaborar de alguma forma inclusive negativa a sua evolução e Deus disse inclusive por intermédio de Jesus e aqui uma passagem bíblica a comprovar isso diz a Pedro quando os soldados vieram aprisioná-lo Pedro armado ali não por uma condição de violência mas como um instrumento de fato a sua vida ao corte de seus alimentos ao preparo daquilo que lhe servia como alimento querendo de fato defender o seu mestre aquela pessoa que mais amava que tinha como norte e vida não viu como um meio de protegê-lo a violência e Jesus na sua grande sabedoria entendeu que não era através da morte porque sempre um golpe é revidado por outro golpe e ali em onde apenas o silêncio poderia abrandar uma situação você cria todo um tormento e uma gigantesca carga de kármica a você e aqueles que lhe enfrentam então entendam a violência não é o caminho é apenas o início do desespero pela falta do preparo a palavra o pensamento e a emoção é de fato o grande condutor da evolução um passo de cada vez uma palavra mal entendida não é uma condição de uma briga bem resolvida acalma cala-te releva tudo no seu tempo tudo na sua evolução quando o sangue quanto o sangue exigiria de vós o Cristo por todas os ultrajes que recebeu que reparação a tantos insultos pediu ele o último brando do cordeiro foi uma súplica em favor dos seus algozes ó como ele perdoai e rogai pelos que ofendem amigos lembrai-vos deste preceito amai-vos uns aos outros e temos aqui a grande história de Jesus ao ser calado também pela violência também pela morte física aquele em que foi levado a Jus César e apontado ao povo e a escolha foi Barrabás ali começava a primeira o primeiro dos grandes insultos a Jesus Cristo a sua condenação a condenação que Ponce os Pilatos lavou as mãos mas mesmo assim não conseguiu lavá-las da sujeira que aprontou muitos que ali estavam condenaram e ele não os condenou seguidamente depois atos e atos de súplica ao seu corpo corpo esse que ele entendera era passageiro e o sofrimento um segundo suportou de todas as formas e sem perder a brandura mesmo que clamando aos céus pediu ao Pai que lhe livrasse da dor suprema mas entendeu necessária diante do grande ensinamento que foi necessário explicar principalmente a um povo que via diante dessa grande situação de violência o empenho e a imposição do poder que ali imperava através de seu imperador nessa condição meus irmãos entendam Jesus nosso grande mestre e modelo não nos condenou porque também fazemos parte de toda aquela geração temos um caminho contínuo os que lá cometeram não estão a salvos diante do passar de dois mil mais de mais de dois mil anos ninguém aqui nos aponta e nos diz se ali também não estávamos e diante da prova do esquecimento também nos cabe a condenação daqueles que lá estiveram ou do reconhecimento de ali ter estado seja com um chicote seja com um açoite seja por nada fazer aquele que sofre aquele que passa pelo grande sofrimento de ser em passa pública humilhado como foi Jesus condenado ao calvário a levar em suas costas o grande peso da cruz estava ali simbolicamente nos representando porque eram povos que faziam aquilo com alegria e a nós hoje muita tristeza se ele que passou por todo esse sofrimento e morreu na cruz e mesmo assim como último pedido fez pai perdoa-os eles não sabem o que fazem como você no alto de toda sua arrogância acha que um pequeno insulto uma suposta seja seja necessário tirar a vida daquele que por um simples gesto vem a ferir não o fira seja o remédio seja a cura esse é o caminho ah Luciano você faz isso pode ser que não mas o grande empenho é tentar o sim e hoje é o primeiro caminho em transmitir a lição em entender tudo aquilo que está escrito com a verdade da qual eu posso entendendo me melhorar é isso que esse centro e que todos os amigos trabalhadores frequentadores todos aqueles aqui presentes tem essa condição o caminho do aprendizado para o melhoramento pessoal coletivo vejamos meus irmãos sejamos o caminho Deus nos outorgou o direito de vida e de morte uns sobre os outros não só a natureza confiou ele esse direito para se reformar e reconstruir quanto a vós não permite sequer que disponhais de vós mesmos como o suicida o duelista se achará marcado com o sangue quando comparecer perante Deus e a um e ao outro o soberano juiz reservará rudes e longos castigos quanto mais severo não será a pena que combine ao que chegar a sua presença com as mãos tintas do sangue de seu irmão santo agostinho santo agostinho foi vamos dizer assim um pouco pesado na sua palavra mas é um peso necessário a fim de que possamos carregar sobre os nossos ombros a certeza de que o caminho é certo correto e não te dober existe a porta larga e a porta estreita qual você escolhe aquela que leva pelo caminho de alguma saciedade momentânea ou aquele que diante do aparente esforço mas na realidade uma construção do seu ser tem dentro de si a certeza que amanhã quando no encontro com Deus terá as costas leves e as mãos limpas o sangue é vermelho vermelho esse que nos mancha não só a vida mas toda uma condição de encarnes e desencarnes vamos assim dizer temos muitas vidas diversas encarnações o homem nasce se desenvolve perece no corpo físico renasce no mundo espiritual aprende se esforça reencarna novamente cresce e se desenvolve essa é a lei e ninguém absolutamente ninguém foge dessa condição do aprendizado seja pela compulsoriedade seja pela escolha e acreditem a escolha está dentro da porta estreita e a compulsoriedade vem da recusa e da não aceitação então lhe digo é mais fácil aprender agora do que ser forçado a aprender depois que juízo farão de mim costumais dizer se eu recusar a reparação que se me exige ou se não a reclamar de quem me ofendeu os loucos como vós os homens atrasados vos censurarão mas os que se acham esclarecidos pelo facho do progresso intelectual e moral dirão que procedeis de acordo com a verdade com a verdadeira sabedoria e muitas vezes é essa condição a humilhação lhe cai sobre um peso muito grande e aí diante da reprovação e do medo do que vão achar de que maneira me verão deixa de ver tudo aquilo que está ao seu lado tua família teus amigos pai mãe filhos com afim ali com uma foto ser interpelado por aqueles que pouca razão ou muito menos lhe ampararão no momento dificuldade aqueles que se apontam aqueles que vêm com olhar triste de ganância ou de mediocridade lhe apontar o que deveria ou não fazer sem contudo lhe colocar na consciência que o erro alheio pode ser a sua redenção aprender aprender aquilo que se precisa através do exemplo do irmão é sempre uma saída menos penosa do que aquela aprovação que lhe é imposta diante da vida da vida encarnada por óbvio então meus irmãos a caridade a mãe gentil que nos oferece o aprendizado vem de muitas maneiras no trazer as informações mas sem nenhuma delas sem dúvida nenhuma delas vem através da corrupção dos olhares daqueles que lhe olham com desdém ou com arrogância então essa condição de uma vez ofendido publicamente ter ali essa condição de estar meio que obrigado a responder de uma maneira mais rude e nessa condição os duelos muitas vezes vamos ver um pouquinho mais pra frente que essa condição do duelo é pior do que a resposta imediata e a foita porque ela é pensada existe uma estratégia existe o tempo de amadurecimento existe o tempo que lhe é dado do arrependimento mas o seu sangue ferve ferve nada é orgulho é um sentimento vazio que não merece resposta entendam meus amigos os olhares que te condenam não serão os mesmos que lhe ajudarão mais tarde pense existe toda uma situação de ofensor e ofendido toda uma plateia que nenhum ali presente se ali está tem a condição de lhe ajudar tem a condição de lhe amparar no momento de sofrimento querem ver a tua derrota querem ver o teu choro suas lágrimas os teus joelhos no chão a que seres você tem que agradar vejam a necessidade do amparo se estivesse no caminho contrário cede o perdão peça o perdão perdão divina fórmula do crescimento pensar diz no remorso que vos assaltará por haveres roubado a uma mulher o marido a uma mãe o filho ao filho o pai que lhe serviria de amparo certamente o autor da ofensa deve uma reparação porém não lhe será mais honrosa espontaneamente reconhecendo suas faltas do que expondo a vida daquele que tem o direito de se queixar e eu acabei me adiantando um pouco no slide mas é justamente essa o cerne de toda a lição entenda que atrás de uma vida tem muitas outras vidas e mais que isso não acaba aqui ao invés de você resolver a sua questão você vai criar um karma outras lições deverão ser aprendidas somos seres eternos e ao invés de resolver uma contenda vai assumir para si o ódio de todos aqueles que amavam a pessoa que foi ferida que foi morta onde estará o seu consolo diante da dor do próximo onde estará as suas noites de sono diante dos gritos e do arrependimento de uma conduta que não é mais possível retroceder vingança ódio são situações que você necessariamente tem que aprender a relevar a transformar a ver que o amor que a fraternidade que o carinho e o amor embora muitos entendam que seja condições de fraqueza na realidade é uma força e um valor moral que poucos tem a luta a guerra é prova de fraqueza é prova daquele que não pensa daquele que age através da força em que exercita muito mais seus músculos do que a sua mente um elefante pouco se importa com os gritos do rato nada do que ele disser poderá ofendê-lo assim como o mestre diante da nota baixa da prova ri dentro de si pela aparente injustiça que se cometeu por aquele que foi avaliado de maneira negativa porque aquele que ensina aprende com o seu próprio erro aquele que ofende procura mais questionar o outro do que de fato a sua melhora pisar maltratar ridicularizar ofender diminuir é uma prova muito maior da sua pequenez que de fato da sua grandeza aquele que é grande não precisa diminuir o outro ao contrário mostra a sua força com a condição de também ajudá-lo a crescer em trazê-lo para o lado quanto mais amigos você tem mais feliz você é todo o momento de raiva e guerra é um desserviço à humanidade seja a paz que você quer no mundo arriscar a vida lançando-se contra um miserável capaz de praticar infâmias dar-se-á que morto este a afronta qualquer que seja deixa de existir não é exato que o sangue derramado imprime retombância maior a um fato que se falso cairia por si mesmo e que se verdadeiro deve ficar sepultado no silêncio nada mais retará pois se não a satisfação da sede de vingança a triste satisfação que quase sempre dá lugar já nesta vida a causticantes remorsos se é o se é o ofendido escumbe onde há reparação veja as grandes lições que nos são apresentadas pelo evangelho Cristo tinha uma sabedoria fantástica o perfeito diante da grande perfeição de nosso Deus maior e aí venho a lembrar de uma fala do Leandro Carnal quem admiro pela pela grande inteligência e sagacidade diz mais ou menos o que o evangelho nos apresenta se me xingam eu tenho dois pesos a medir se é verdade não merece a minha raiva se é mentira não me ofende também não merece a minha raiva se xingam a minha mãe que geralmente é o palavrão que mais se ataca uns aos outros analiso é verdade se sim cabe a mim o consolo e o amor a redimir os pecados que ela tenha feito diante de todo o amor com o qual venha me criar se for mentira nada do que disser poderá humilhar ou atingi-la só é ofendido aquele que se ofende e a ofensa vem como o evangelho nos diz se verdade a correção se mentira a pena a pena que eu digo não é de apenar mas a pena ao outro que com o fim de se vangloriar sente que na ofensa ao outro a humilhação ao próximo tem a sua condição de vitória ou sucesso e aí só nos cabe a pena e nessa condição diante do duelo essa apresentação se diante das armas impostos ali a luta aquele que foi ofendido precisa diante do reparo da ofensa fazer da luta o seu momento de vitória for derrotado onde estará a justiça nisso cairá por terra toda a situação não não necessariamente quem vence é o que merecia seja por uma situação ou por outra e o ofendido ainda sucumbe e sucumbindo como no slide anterior toda uma família toda uma sociedade perde seus amigos seus parentes familiares uma gama de sofrimento quando não traduzido em ódio e ao matar um ganha uma legião de inimigos o duelo nunca foi e nunca será um bom recurso à satisfação dos problemas não faceis não faceis aos outros o que não quiser diz que vos façam verificando-se isto desaparecerão todas as causas de dissensões e com elas as dos duelos e das guerras que são os duelos de povo a povo isso vem muito com a condição amar ao próximo como a si mesmo não faça aos outros o que não gostaria que fizesse a você é uma máxima do evangelho que nos traz e nos lembra em muitas lições porque o ensinamento é perfeito se não gosta de que ele xingue não xingue o outro se não gosta de ser ofendido não ofenda o outro se não gosta de ser humilhado não humilha o outro quando compreendermos que somos todos filhos de um mesmo pai teremos a plena consciência que somos todos irmãos e mesmo que o meu irmão me ofenda mesmo que o irmão me humilhe isso vai mostrar muito mais do caráter dele ou do mau caráter dele do que de fato da minha própria pessoa o ofendido humilhado sempre conta com a compaixão daquele que tem os olhos da justiça o que humilha o que espizinha o que se o que se tenta se tornar grande diminuindo o outro cai uma hora a máscara é revelada uma hora o sentimento é visto e acaba sozinho irmãos unem-vos é muito melhor estender a mão aquele que precisa e assim também quando precisar ter mãos estendidas do que serrar seus punhos e ofendê-los e com isso espalhar qualquer possibilidade de auxílio ninguém se mantém sozinho todos se mantêm unidos seja pela compaixão pela ajuda ou pela felicidade o homem do mundo o homem venturoso que por uma palavra chocante uma coisa ligeira joga a vida que lhe veio de Deus joga a vida do seu semelhante que só a Deus pertence e esse é cem vezes mais culpado do que o miserável que impelido pela cuspidez algumas vezes pela necessidade se introduz na habitação para roubar matar os que lhe opõem os desígnios o que quer dizer essa passagem justamente isso aquele que vem errado não vou discutir isso todos têm a sua pena mas assim como no direito existe uma graduação daquilo que se comete que se apena que se comete como crime e aí existe um valor que nós chamamos de dosimetria da pena existe também aqui você num ato impensado daquele desesperado que muitas vezes rouba a fim de saciar a sua fome ou daqueles que amam do filho que chora e é descoberto comete o crime a fim de esconder a sua culpa ou de fugir a fim de não ser pego tem dentro de si não o desejo de vingança e de morte ao contrário do elista o que nós viemos a discutir aqui hoje existe uma condição pré-meditada ofensa reparo imediato mas não marca-se dia marca-se horário escolhe-se as armas chama-se apoio existe uma sequência toda uma condição da qual se apresenta o arrependimento a cada ato a cada fato então cria-se dentro dele uma condição pior daquele que faz impensadamente este pensa este determina este vai até as últimas raias a fim de conseguir o seu intenho maléfico conseguem verificar a cada minuto de empenho no mal é um segundo a menos de arrependimento e o esforço do bem veja aquele que comete o crime impensadamente comete o crime da mesma maneira tira uma vida mas faz de maneira impensada aquele que planeja aquele que arquiteta e aí podemos colocar também a vingança que muitas vezes vemos erradamente se descreve que é um prato que se come frio mas da mesma maneira que esfria a raiva o alimento tem a possibilidade do crescimento e do arrependimento pensem vejam avaliem você é maior que o desgosto e a desgraça do outro o duelista não tem por excusa o arrebatamento da paixão pois que entre o instituto e a reparação dispõe ele sempre do tempo para refletir age portanto friamente e com premeditado desígnio estuda e calcula tudo para com mais segurança matar o seu adversário e é muitas vezes essa condição que a gente está discutindo agora o plantar dentro de si o cultivar o germinar o ódio veja o que se está se tornando veja o que se planta o que se rega o que se pretende que cresça dentro de si e você acha que tendo esse comportamento trazendo para dentro de si algo tão nocivo florescerá bons frutos lhe conquistará a paz claro que não nada merece revir a não ser o bem livro dos espíritos questão 557 pode-se considerar o duelo como caso de legítima defesa eram questões que cabe aqui mais uma vez esclarecer o que Kardec fez Kardec era um professor na França era de León e através e diante da sua grande capacidade entendeu que a codificação seria melhor explicada e aí vem a maioria dos livros nessa condição evangelho não mas a maioria dos livros da codificação eles se traduzem entre perguntas e respostas e perguntas que eram feitas e devem ser avaliadas muito pela condição social e econômica que imperava na época em meados de 1860 50 então as perguntas eram relevantes e muito relevantes para a época e até hoje nos balizam nos norteiam as nossas conhecidas e dentre elas tratado também no evangelho a questão do duelo nos traz as perguntas dentro do livro dos espíritos pode-se considerar o duelo como um caso de lexítima defesa tendo em vista que na época em muitos países e os costumes aquilo ali era legal tinha uma aparência de legalidade os espíritos respondem não é um assassínio e um costume absurdo digno dos bárbaros como uma civilização mais adiantada e mais moral o homem compreenderá que o duelo é tão ridículo quanto os combates de outrora se consideravam como o juízo de Deus e aí o finalzinho aqui do trecho o juízo de Deus eles consideravam que diante das lutas diante das batalhas venceria aquele em que Deus ajudaria com a finalidade de dar essa aparente legalidade e que o vencedor seria aquele conduzido e protegido por Deus muitos erros muitos erros na interpretação do que seja Deus o que seja a bondade e aí veio de fato o espiritismo a fim de nos esclarecer nos traduzir essas leis maiores em verificar que o evangelho não diga o que seja uma tradução da bíblia pois não é porque a bíblia não precisa ser traduzida mas houve uma reinterpretação das máximas da moral de Cristo e por isso a nossa entendemos ser um grande livro a nos nortear por explicações das quais não era permitido a época veio os espíritos que são muitas vezes mais evoluídos que nós nos traduzir nos trazer a moral de Cristo através dos desenhamentos do evangelho e nessa condição ver que o vencedor num duelo não existe o batismo de Cristo ali conferir esse sistema de vitória por amparo mas sim diante da condição do livre-arbítrio e da colheita porque também é lei divina a semeadura é livre a colheita obrigatória a revista espírita que foge dos cinco livros da codificação mas que veio a fim dos estudos ainda em Paris dessa nova literatura por assim dizer nos traz no jornal de estudos psicológicos de novembro de 1862 o duelo o duelo é ainda um crime maior porque não só é um suicídio mas além disso um assassinato premeditado na verdade pensais que o provocado e o profogador não se suicidem moralmente ao se expor involuntariamente aos golpes mortais do adversário crede-se que não sejam ambos assassinos no momento em que procuram mutuamente tirar a vida por eles escolhida ou imposta por Deus como expiação ou como prova então entendamos meus amigos que é justamente essa condição de entendermos o que sejam os duelos muito hoje nosso código penal nem mais trata disso há muitas edições passadas existiam um capítulo todo destinado a isso a argumentação e a criminalização do duelo hoje em dia no nosso país temos apenas o código penal militar que ainda trata dessa condição de duelo em relação às forças armadas em outros países eles também foram totalmente estipados da sua condição de aceitação então não existe mais duelos em frente sim e algumas ferramentas muito mais avançadas hoje em dia nos impõem isso haja visto o facebook instagram que nos impõe ali uma condição de duelo de massacre de ser mais visto de muitas vezes apontado uma terra sem lei em que qualquer motivo de zombaria ou de ofensa ou de crítica se acha num campo aparentemente aberto e sem lei a qualquer um é permitido um comentário desonesto com o fim de mutilar com o fim de ofender outras situações outros duelos absurdo absurdo brigas de torcida não só dentro de estádios mas marcados por redes sociais e marcam dia a hora para se degladiarem sem lei usando de todos os expedientes mais baixos matando uns aos outros por times que ofensa é essa meus irmãos indigno aquele que ataca o outro sem ofensa nenhuma e por mais ofendido que seja traz consigo a raiva com o motivo de sua vitória achando que a derrota do outro vai lhe levar por engano doé os piores ainda aqueles que cometem que cometem se muito dentro de casa em que em vez de entrar para dentro do lar e ali constituir a sua alegria do conviver de exaltar as qualidades do outro ver uma condição de batalha ver uma condição de humilhar o outro de ver quem manda mais onde está o carinho a compreensão infelizmente aí assumo eu aqui também como homem achar que essa condição de ser mais forte não poder ser contrariado burrice burrice entendam que as mulheres vieram com essa capacidade maior que nós em amar em dar a luz em prover o necessário não estou dizendo que tem razão em todas as situações mas entenda o mais inteligente é aquele que aprende com seu erro e com o próximo auxilia no crescimento pois crescerá também entenda todos estamos unidos com o único fim de evolução não atrase não regrida não estacione aproveite toda a oportunidade de fazer o bem e assim crescerá sem dúvida nenhuma um homem tem o coração varado de dor e a alma cheia de amargura porque surpreendeu provas irrecusáveis da má conduta da esposa provada por um dos sedutores deste pobre e infeliz criatura tal provação seria resultado de seus deveres de sua honra e sua coragem resposta não porque sua honra não lhe será devolvida sua honra pessoal não foi nem poderá ter sido atingida isto será vingança entendam meus amigos tudo aquilo que se faz cabe a você corrigir tudo aquilo que o outro faz cabe exclusivamente o seu remorso a sua conduta não se rebaje entender que humilhar que se sujar diante do erro diante da grosseria do outro não te levará te rebaixará ao nível daquele que erra daquele que magoa daquele que ofende então você está me dizendo que eu tenho que dizer amém a tudo que eu tenho que ser manso a mansidão é um privilégio de poucos e eu não estou dizendo de ser manso a fim de tudo suportar mas inteligência ao ponto de tudo ressignificar se não lhe cabe ali saia se lhe cabe a correção cresça faça entendam meus amigos a violência não é o caminho é a perca dele entendamos que todos aqui mais uma vez eu vou falar estamos única e exclusivamente para proceder a nossa reforma íntima cabe a nós olharmos para dentro crescermos e nos corrigirmos ao outro não se impõe o crescimento se mostra a palavra pode até convencer mas o ensinamento o crescimento arrasta elege uma legião de seguidores melhore-se cada um com a responsabilidade única e exclusiva de si próprio cada um com a sua cruz cada um com o seu tempo cada um com o seu modo de crescimento veja o seu cresça veja a si e por fim esse lindo entardecer e entendemos que o sol a nós estrela gigantesca que nos produz a vida nos traz a alegria e a luz é um mínimo é uma estrela diante de todo o nosso pequeno universo e eu quero que entendam assim como a noite chega a trazer o descanso àqueles que tem a mente tranquila o sol nasce sempre mesmo entre as nuvens com uma nova possibilidade de crescimento de amor e de renovação entendamos meus irmãos que a violência não é o caminho é a perca do caminho que o amparo o auxílio e o amor é sempre a mola fundamental de nosso crescimento e amparo aquele que oferece a mão e estende calorosamente o braço a fim de apoiar o teu irmão encontrará mais cedo ou mais tarde a retribuição da sua generosidade e não como pagamento mas simplesmente pela frutificação daquilo que você pegou daquilo que você fez crescer e como Chico sabiamente nos trouxe a palavra e disseram que fora da caridade não há salvação e por isso ele se tornou espírito porque se lhe dissessem fora do espiritismo não há salvação algo estaria errado Deus é um só mesmo que o caminho que você tenha escolhido não seja não seja através das lições dos espíritos entendam todos eles bem aprendidos bem exercitados te levam a redenção ao bom caminho ao crescimento e a evolução chamo vocês a se tomarem com essa luz essa grande doutrina nos traz e vou convidá-los agora fazer uma prece final a trazer junto conosco a paz a interiorização daquilo que tentei passar para vocês gentilmente mas que tenho plantado significativamente dentro do meu coração e entendendo que essa mensagem possa chegar não só aqueles que compreendem a doutrina mas há muitos outros que não comungam desse nosso entendimento vou fazer a oração universal que Jesus nos ensinou peço que fechem os seus olhos respirem profundamente e com alegria no olhar e gratidão no coração sigam comigo Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todos os mares tanto do corpo quanto do espírito que assim seja a vida non nos céus